Oi, tudo tranquilo? Me diz uma coisa, se eu ofereço para você uma calça, um cinto, uma camisa, dentro desse conjunto aí da oferta, o que você entende por solução? Solução é tudo que torna possível as transformações e não deixa espaço para as objeções na oferta. Isso faz a gente pensar que todo esse conjunto aí que eu te ofereci, que eu te falei de calça, camisa e cinto, todo ele faz parte da oferta e é solução. Por quê? Todas essas partes, elas existem por um propósito. Você pode ter certeza que, se você está vendendo, por exemplo, um produto de cápsulas da 7Play para crescer os cabelos e vem junto dele dois guias, um prendedor de cabelo e um pente, todos esses elementos aí da oferta funcionam como solução e atendem a um propósito. Então, quando você ignora uma parte da oferta, por exemplo, você foca só no produto principal, digamos que essas cápsulas para cabelo, mas você ignora os guias, o pente, o prendedor de cabelos, você está perdendo aí grandes oportunidades de aumentar o valor para a sua oferta, de mostrar a solução para o seu cliente e aí você prejudica a sua venda. Você deixa de ganhar uma parte dos prospects dos possíveis clientes que você poderia ter porque não falou, não mostrou para eles o valor completo da solução. Então, na hora de explorar o produto, de explorar a sua oferta, é muito importante você olhar para a solução como um todo. Porque, às vezes, não é só o produto principal que vai entregar todo o potencial de transformações e bloquear as objeções. É a oferta como um todo que vai tornar isso possível para você e para o seu cliente. Porque cada parte dessa solução funciona para atender o seu resultado, para melhorar o seu resultado. Então, é muito importante compreender a solução como um todo. E aí você pode olhar também o produto que você vai promover e ver que ele não oferece toda a solução que o prospect precisa, que o cliente quer. Isso também é normal. Quer dizer que a solução como um todo, ela pode ser preenchida por um upsell, por um cross-sell, que vai ser ofertado depois. Por exemplo, o produto principal aqui faz os cabelos crescerem. Ok? Esse é um produto para fazer os cabelos crescerem. E essa é a transformação principal que ele vai oferecer. Pode ter orgulho, mais vida aos cabelos, mas, como a gente tem falado de hierarquia, é importante também entender a hierarquia da promessa do produto. Então, esse aqui é um produto para fazer o cabelo crescer. Beleza. Agora, você também pode ver que o produto que você está promovendo, ele não oferece sozinho todas as transformações que aquele público, que aquele prospect precisa. E isso não é ruim. Se esse valor não estiver colocado na oferta inicial, na oferta como um todo, ele também pode vir em forma de upsell, como uma venda de crescimento ali do cliente. Por exemplo, ele tinha uma assinatura X e agora ele vai ter uma assinatura Y com mais conteúdo para atender a mais transformações. Então, essa solução, ela pode vir fragmentada também em alguns produtos. Por exemplo, esse produto aqui, ele faz os cabelos crescerem. Mas, além de fazer os cabelos crescerem, o público também quer ter os cabelos mais fortes. E aí, esse produto é para fazer os cabelos crescerem. Mas, a gente também pode ter uma oferta com esse produto para os cabelos crescerem, com mais um produto para deixar os cabelos mais fortes. E aí, os cabelos vão crescer mais fortes. A gente mata aí algumas objeções e também oferece mais transformações em uma única oferta. Então, na hora de ver a sua solução, enxergue ela como um todo. Quais são as objeções que estão sendo mortas ali com aquela oferta e quais são as transformações que estão sendo oferecidas com aquela oferta. Mas, para trabalhar tudo isso de uma forma ainda mais potente, olhando para o seu produto e conectando ele com o seu público, com a sua persona, nós vamos ver a próxima aula. E aí, os cabelos vão crescer.